Quando eu me acordo, agradeço a Deus por esse dia, por poder rever o sol brilhar, por poder enfrentar todas as dificuldades que eu sei que vai vir nesse dia. Eu tenho a agradecer a Deus por tudo, porque eu sei que é difícil esse dia que está a mim. Mas quando eu vou descansar, vou sonhar com dias melhores, vou sonhar com a mudança, E eu sei que um dia vem, mas se não vir, vou continuar tendo fé. Que um dia tudo será diferente, mas se não acontecer, eu vou continuar tendo fé em Deus. Seja aqui ou lá, aonde eu estiver, os sonhos que eu vou levar comigo até o fim. Pois eu acredito na mudança que vem do céu, na minha vida. Pois eu acredito que tudo vai mudar. Acredito nos seus sonhos, acredito que as coisas vão mudar. Não interessa o que você está passando, não interessa a sua dificuldade. Em todo lugar na terra, debaixo do céu, todo ser humano passa por dificuldade, passa por sofrimento. Não interessa a sua dificuldade, não precisa sair falando com os outros. Guarde para você, tenha fé em Deus, porque Deus tudo vai te mudar. Deus tudo vai transformar. Deus e os anjos de luz vão te ajudar. Pai Santo, Pai Amado, Pai Querido, nesse dia, nesta hora, nesta cachoeira, nesse momento que eu estou. Eu peço, Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado, em nome dos dias de luz, em nome dos guardiões, em nome dos Espíritos da Medição do Espaço. Para as pessoas que estão me escutando nesse momento, Pai, leva conforto com o coração delas. Leve esperança, leve amor, leve caminhos. Que elas não desistam dos sonhos delas, que elas não desistam da esperança da mudança. Que elas não desistam de um dia melhor. Que elas acordem com fé e tomem com fé. Aonde elas estiverem, o Espírito da Luz, o Espírito da Consolação, o Espírito do Amor, chega perto delas. Mude o coração delas. Limpe essa alma de sofrimento. Limpe esse pensamento negativo. E traga fé, esperança e amor. Muito axé é o que eu digo. O meu coração a vocês, Pai André Luiz. Muito axé, garotinho. É o que o coração a vocês, Pai André Luiz. Obrigado.